...FM, nesse domingão abençoado e feliz, um domingo, dia dos namorados, 12 de junho é um dia romântico, é um dia para se viver e amar. Bartô, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes que estão curtindo aí a Rádio Adorado. E boa tarde para vocês, Zé Neto, da família Loyola, dos meus irmãos, considero como irmãos da família Loyola. Aliás, você tem uma afinidade grande já com essa família. Perfeitamente, quando eu chego em Teresina, os primeiros a tomar conhecimento da minha chegada são eles. Aliás, deixa eu registrar aqui no estúdio da Eldorado FM a presença do meu primo, doutor Marquinhos Loyola, primo Lino César. Popular Urrão. Amigo doutor Lívio mandou um abraço para você. Doutor Lívio, você deve estar nos ouvindo agora. Você deve estar nos ouvindo, ele falou que vinha, mas infelizmente teve plantão hoje. E a minha prima, Terezinha Loyola. É, também está aí. Doutor Terezinha, um abraço aí para a senhora. Daqui a pouco estamos passando aí para te abraçar. Bartô, são quantos anos já de carreira, meu irmão? Olha, eu comecei muito cedo. Eu comecei cantando em programa de auditório, lá na cidade de Mossoró, onde é Boninas hoje, né? Onde a apresentação de show é um mês todo, um mês todo de São João. E eu comecei muito cedo. Em 69 eu cheguei no Rio, eu vim para o Rio e iniciei exatamente naquela, naquele embalo da jovem guarda. E consegui chegar até aqui, graças a Deus. Você é feliz pela carreira que conseguiu, Bartô. Estou muito feliz, muito feliz porque eu morava na serra e meu sonho era cantar. Era sair para cantar, mas não sabia que era tão difícil. Foi muito difícil. Enfrentei vento negro, chuvoada, trovões, tudo. Mas consegui, graças a Deus. Não foi fácil. Comecei como compositor. Foi a abertura da minha carreira artística, foi como compositor. Eu gravei com vários cantores famosos na época. Eu cheguei em 69. Era a época quente mesmo da jovem guarda. Alberto Carlos, como considerado o rei da jovem guarda. E ele é tão simples que nunca se considerou um rei. É que nem o nosso rei é um desprezo. Ele se considerava o rei sem coroa. O Roberto Carlos, é simples. Sou rei dada. Olha, para quem está ligando o rádio agora, o Dourado FM, nessa edição 997 do Painel Popular, a gente está se entrevistando. Eu estou tendo o prazer de entrevistar mais uma vez, porque eu já tive a oportunidade anterior, Bartô Galeno, que ele já teve aqui em Alésbio Veloso em oportunidades anteriores, se não me engano, em 2010, não foi? Lá no Pissar. É, lá na Pissar. Clube do Neguinho, lá. A gente tem, inclusive, essa entrevista está no YouTube. Se você procurar Bartô Galeno e Alésbão, está lá eu entrevistando o Bartô Galeno. Foi bem aqui, de fronte ao posto do Paraíso, à época. Bartô Galeno, mas a música que realmente fez você acontecer foi essa aqui? Toca a fita do meu carro. Essa aí? É uma composição minha. Fiz exatamente para mim mesmo cantar. Foi quando o nosso produtor Carlos André, que é o cantor do Quebra Mesa, era produtor da Copacabana Discos e me convidou para, perguntou se eu tinha um repertório. Eu disse, eu não tenho, mas eu vou preparar. E aí compus, toca a fita do meu carro, compus Só Lembrança, O Grande Amor da Minha Vida, Malena. São músicas para sempre, viu, Bartô? Acredito que marcou gerações. Tanto é que meus pais estão ouvindo agora e pediu que você mandasse o alô para eles. Minha mãe é Raimunda Loyola. Dona Raimunda Loyola. E um grande abraço do Bartô Galena e seus sobrinhos aí. E meu pai Chico Bezerra, viu? Teu Chico Bezerra, um grande abraço da família Bezerra. Lembrei agora do nosso prefeito lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, a cidade da minha esposa. É um prefeito de lá agora, um rapaz bem novinho, vinte e poucos anos, e é da família Bezerra. Pois é, 1975 foi o ano que eu nasci. Qual era a música que estava estourada naquela época contigo? Em 79? Em 75. Em 75, Só Lembranças, foi a minha primeira gravação do LP, Só Lembranças. Pode ser que eu possa ver também. Foi? Pode ser que eu possa ver. Sim, não, onde que eu posso ver vem depois. Então essa aqui, Só Lembranças. Só Lembranças. Aquela que o pessoal gosta de estar estourado hoje, o Marro da Mocosa. Principalmente aqui no Mariano, que foi um sucesso geral. Aproveito e manda um beijo, fica com muito carinho a todos os ouvintes da Eldorado FM, aqui de Lesbão Veloso e todo o povo. Agora como é? Você está de passagem para a Lesbão? Tem show hoje? Tem, tem um show em São João. Santo Antônio. Santo Antônio Lisboa, é isso? Santo Antônio Lisboa. Nossa, amigo Chical. A gente vai fazer uma festa boa lá com o prefeito lá. É, né? Nos convidou e a gente vai... O primeiro veio hoje. O pessoal gosta de usar a Malvada da Morte muito nos vídeos aí, né? Ah, e a Malvada da Morte. Isso. Fala de você aí. É Saudade de Rosa, mas o povo só conhece como a Malvada da Morte. É igual Malena. Malena, o nome dessa música é... É... Lembranças do Rei. Mas o povo só conhece como Malena e ficou como Malena mesmo. Olha aí, Saudade de Rosa, né? Saudade de Rosa. Essa aqui. Essa é a Fumosa, então é a Tik Tok. É. Momento de perigo. Dá uma canjinha aí, Alvinho. Tanta sorte. A Malvada da Morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira. Numa brincadeira quase levo. É, então vai. Bartô, você se considera um cara humilde? Eu me considero. Nunca foi provido de vaidade? Não. Não. Eu sempre gostei muito de carro. Até hoje eu gosto de carro. Na minha época mesmo, da Jovem Guarda, eu curti muito carro. Um carro de carro cortado, uma miura. Tá. Eu tive a miura, teve duas pumas. Mas nada assim, sem vaidade. Você usava para gostar mesmo. Sem vaidade. Parava na estrada, estava com uma barraquinha daquela para tomar uma birita. Normal. Normal, normal. E quem me conhecia chegava perto para fazer foto. Aquele tempo não fazia muita foto não, mas pedia autógrafo, abraço, pode ser, pode. Bom, aqui tem outro cara que é muito fã seu e, inclusive, nasceu no mesmo dia que você. E ele é 20 de maio. 20 de maio de 1950? 50. Pronto. Pois é, Cícero do Abidão é um sujeito que... Cícero do... Abidão. Abidão. Ele é nascido no dia 20 de maio de 50. E ele sempre diz isso aí, nascido no dia de Bartô Galeno. Alô, amigo, então você deve ser um cara muito honrado. Tá ouvindo a gente agora. Meu filho, por exemplo, Bartôzinho, que tá aqui comigo, Bartôzinho, é Galeno. Bartôzinho, Galeno, nasceu no dia 20 de maio de 77. Pronto. O dia do meu aniversário nasceu ele. Nasceu ele. Pronto. É o dor, né? É, tá bom. Nessa época é feliz. Vamos ouvir um pouquinho de Bartô. Eu volto já já conversando mais com ele. Aí. Você vai relaxar, né? É. Eu vou ouvir um pouquinho de Bartô. 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 Mas o compado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir nem como amigo. Sempre acham que eu era algo aqui que sou eu. Nessa casa me morou felicidade. Hoje é o inferno para mim. Meu amor está criado. Estamos ao vivo com Bartô Galeno. Ontem você se apresentou em Terezinha, Bartô? Em Terezinha. Como é que foi o show lá? Foi um showsaço ontem. Eu e o Mi Esquivre. Eu me cantei. Você bem sabe que eu não te ofereci uma de rosas. Foi lá no Chaparral. No... Sapucaia. Sapucaia. Sapucaia Show. É, nosso amigo Chaparral, né? Exato. E foi uma grande festa. Os amigos, a família Loyola estava quase todo mundo lá. Só que foi o livro que ele estava de plantão. Mas, estava lotado e foi um grande show. 7.2, você pretende cantar até quando, Bartô? Pretendo cantar até quando Deus quiser, né? E moro em Fortaleza, em Rio de Janeiro. Eu vou cantando. Você se sente ainda feliz, muito saltitante com isso? Muito, muito, muito. Me sinto alegre. Músicas que me trazem felicidade. Outras que, mesmo que trazem tristeza, mas trazem... É namorado em Fortaleza. E eu, porque eu vou cantando, ele mora em Fortaleza, mas... Enquanto é o velho, o jogador de futebol... Ah, porque tem um cara que dizia que morava a vizinha dele lá, na Messejana. Feliz. Se ele não estiver feliz, ele não joga mais. E o cantor é a mesma coisa. Isso que o Roberto Carlos está amado. Com oitenta e pouco, está cantando, né? Em setenta e dois anos, hoje, tem o maior. Fazendo show. Bartol Galeno, o seu estado de origem é Paraíba, é isso? Paraíba. Souza, Paraíba. Nasci lá. E por dez anos fui para o Rio Grande do Norte. Eu ganhei minha carreira artística na Rádio Rural de Mossoró, no palco da Rádio Rural de Mossoró, Rio Grande do Norte. E até hoje. Cantando pelo Brasil todo. Você volta a Souza de vez em quando? Oi? Você volta lá à cidade de Souza de vez em quando? Vou fazer... Souza, faz algum tempo que eu não vou lá. Mas eu amo que é a minha cidade de Souza, cidade linda, não tem como não. Souza, cidade de Sorriso. Fiz até música para lá. Então, cheguei a gravar, mas quem sabe daqui para frente. E sempre que volto lá tem festa, porque eu queria ir nesse São João. Fui convidado para cantar em Mossoró, na festa junina, que é a maior festa que há em Mossoró. Festa junina. Cidade junina. Cidade junina. Palco de Estação das Artes, o Eteresio Ventania. A Estação do Trem, que virou o palco de eventos. E nós estamos lá, fazendo um grande show. Você tem residência ficção aqui? No Rio de Janeiro. Sim. Rio de Janeiro. Bastos indo passando a lua aqui em Teresina, porque a esposa verde é advogada. Essa região por aqui também, né? São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato. A família Dias, né? É. Nós somos o Edson Dias. E eles casam com uma advogada, gente finista, a Mari. Felicidade para ela. Desejo tudo de bom para eles. E está em Teresina por enquanto. Pronto. Bom, o Bartolzinho entra aqui na nossa conversa também. O filho do Bartol Galeno. Bartolzinho, boa tarde. Boa tarde, amigos da rádio FM Eldorado aqui. Exatamente. A cidade de... Felizão Veloso. Felizão Veloso. Essa cidade maravilhosa. Já estive aqui já por duas vezes junto com o pessoal dos Loyolas, aí o Marquinhos Loyola. O que é que te levou a veredar a música também? Foi essa questão de genética mesmo? Justamente, né? Eu joguei futebol há muito tempo, personalizei, mas tive um problema e eu comecei a acompanhar os shows do papai pelo Brasil. No começo que eu comecei a acompanhar foi em Mossoró, Rio Grande do Norte. O pessoal pediu para cantar a música, eu tímido. Mas dali foi com o papel inicial. Gravei um disco, né? Quarto de motel. Eu, em São Paulo, fui convidado a gravar com uma gravadora multinacional, pessoal que é amigo do papai na época, né? É, era... Multimental. É. Enfim, então a gente foi seguindo e quando foi ver o pessoal, a sua voz é um pouquinho parecida com a do teu pai, o timbre, né? Falei, que história é essa? Aí quando foi ver, realmente parece muito. O pessoal, às vezes, papai está fazendo show em certos locais, eu que fico com a agenda dele hoje, ultimamente, pessoal, Bartosinho, o teu pai vai estar em tal lugar, uns pô, dia 10 ele está onde? De dezembro, dia 10 ele já está em show. O papai não quer fazer no lugar dele, na voz parece, o repertório é bem parecido, aí a gente... Então você cuida da agenda do seu pai? Hoje eu cuido da agenda do papai, hoje, né? Tanto a parte de artigo, a parte de eventos, né? A parte de produção também é com a gente, né? E com a minha esposa, a Mariane, que faz a parte jurídica, direitos autorais, esse pessoal com a mídia social, graças a Deus ele está estourado com a música Saudade de Rosa, nas plataformas digitais em todo o Brasil, em todo o mundo, e a gente que tem dado esse apoio com a força de Deus. Vocês já tiveram algum problema nessa questão de autoria? Alguém já tentou um plágio? Não, não, não. Muita gente assim que é muito... Os fãs, né? Tem fãs que gravam a música e botam na plataforma, né? Com a voz deles e tal. O pessoal, a gente vai fazer o quê? Eles são fãs, né? Quer, 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 vamos supor, o pessoal, eles querem muito ser o Bartô Galento, se passar pelo Bartô Galento, mas não com a voz própria, né? Eu canto mais com o Bartô Galento, tem esse probleminha, mas é muito tranquilo. Bartôzinho, e você tem música de autoria sua, sua, né? Tem, dá para dar uma cancha aí de um? Tem, é... Você passou por mim... É, tem música que o papai gravou, né? Depois o Zésar regravou, né? Você passou por mim, fingiu que não me viu, calado assim fiquei, olhando para você, ao lado de alguém, você me esqueceu, seu orgulho não é nada, não traz felicidade, você vai acreditar quando se arrepender. Jamais vou esquecer o que você me fez, não tem perdão, feriu meu coração, meu amor. Esqueça de uma vez, não pense mais em mim, esqueça de uma vez, não pense mais em mim. É, e dizer que cantar faz bem para a alma, é verdade mesmo, hein? É, quem canta, seus mares, espanta, né? Isso é verdade, é muito bom, a gente está no palco, né? Cantando para um público, né? Que é fã, que gosta das músicas. Quem canta, seus mares, espanta, muito certo. Com certeza é muito bom. Agora, eu gostaria de falar para você, Zé Neto, para todos os ouvintes da Rádio Dourado, e Bartôzinho, quem fecha o nosso show? Aproveite e deixe o seu telefone aí para... Telefone de contato com o Bartô Galeno, Bartôzinho... Tem uma rádio também... Temos uma rádio web, Rádio Bartô Galeno, né? É, é uma rádio web. Rádio web, Rádio Bartô Galeno, www.radiobartôgaleno.com.br, né? E o telefone de contato para shows, apresentações de televisão, rádio e tudo, 85 código 99987-8955, 859987-8955. Já, já o telefone começa a tocar, né? Beleza, vamos interagir aqui com a galera. Vamos lá. Bom dia, Zé Neto, estou ligado aqui na Eudora da Fêmea, no painel popular. É isso aí, Zé Neto, estando aí. Beleza, mais um aqui. Luiz, rapaz, grava o áudio aí sem a interferência da rádio. Toda vez eles vão ver aqui, Zé Neto. Manda um alô para nós aí, para o bar de coutinho aqui. Nós estamos tomando um aqui na Rua Quinze, na Rua Peluí, Barraquim da Barra. Estão lá em São Paulo ouvindo a gente, São Joaquim da Barra. Manda um alô para o grupo da galera. São Joaquim da Barra. Olá, Joaquim da Barra. Lá em São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. São Paulo. São Paulo. Estado de São Paulo, né? Um abraço para vocês todos aí. Isso aí é Luiz Mundeza o nome dele. Luiz Mundeza. Mundeza, um abraço para você e para todos os amigos aí nordestinos. Celso Pililio também está lá com a gente. Celso Pililio. Celso Pililio. Celso Pililio. Celso Pililio. Celso Pililio. Celso Pililio. Chão de bola, viu? É meu irmão. Um abraço aí para você, meu irmão. Felicidade aí. Boa sorte aí. Saudade de roda. Aí, pastorzinho, essa amizade aí com a família Loyola. Rapaz, aqui foi jogando uma peladazinha. Foi? Eu vi ele chegando com as pernas todas tortas. Aí eu falei, rapaz, tu já operou o joelho, que eu operei também três vezes. Aí eu operei e foi seis. Foi esse negócio de futebol na sua vida quando foi? Foi aonde no Rio? Desde criança no Rio, né? Eu sou carioca. Os filhos do papai, que meus irmãos são todos cariocas. A gente nasceu lá. E eu fui para a escolinha. Daqui a pouco eu estava jogando no Olaria. Depois fui para o Botafogo. Fui para a Portuguesa Desportes em São Paulo. Mogi Mirim. Aí voltei, fui campeão pelo ICASA da segunda divisão, já profissional. Sim. Aí larguei. E dali do caso eu larguei. Eu falei, rapaz, eu quero é cantar. Aí foi já o começo. Tem algum tiro do coração? Tem. No Botafogo. Está aí. Banhando levando a pena. E o Flamengo? Botafogo. Eu sou flamenguinho. Eu também sou. Meu pai é flamenguixa doente. Inclusive o primeiro teste que ele fez com oito anos. Entramos em peso. Ele fez um teste do Flamengo. No Flamengo passou, Andrei. Grande. Na época do menino carioca, aquele de carioca. Marcelinho carioca. Marcelinho carioca. Marcelinho carioca. Na época do Marcelinho carioca, ele fez um teste do Flamengo. Passou. Já ia... O técnico já tinha marcado para ele fazer um jogo. E ele não quis. Falou. Não pai, eu sou o Botafogo. Eu queria saber agora. Se eu soubesse alguém trazer você aqui no Flamengo. Pois é. E a amizade foi assim. Futebol. Aí o Marquinho me convidou. Porque era na época da pandemia. Sim. A gente... Ele me convidou para assistir uma live na casa dele. Considerando o Joãozinho, né? É, o Joãozinho. Era um ziquizado. Estava tocando aqui. E eu fui para casa ela assistindo o Marquinho. E ficou essa amizade. Eu apresentei o papai, para os familiares, para todo mundo. Fizemos uma live do Bartô Galeno. Na casa dos Loyolas, lá em Teresina. A melhor live que a gente fez. Fizemos quatro. Foi a melhor live que a gente fez. Foi na casa dos Loyolas. Marquinho, dá um alô aí, rapidão. Isso. Dá aí no microfone do Bartô mesmo. Marquinho. Tudo bom, Marquinho? Tudo bom. Eu sou Zé Neto. Me é um prazer e a satisfação de estar aqui na FM Eldorado. Trazendo aqui nossos artistas, né? Primeiramente que a gente é fã mesmo do seu Bartô. Pelas próprias músicas, né? Que vem da época dos nossos pais, né, Zé Neto? Isso, é verdade. Nós temos aquela música que não é dele, né? Mas foi... Fez sucesso na música do seu Bartô Galeno, que é Máquinas Humanas. E aí começou a nossa amizade por ser fã. E também porque o seu Bartô Galeno, a gente teve uma oportunidade de se encontrar num posto de gasolina. Antes da gente se conhecer da Máquinas Humanas. Antes da gente se conhecer da Máquinas. Antes da gente se conhecer. E aí a gente tomou uma cervejinha com o seu Bartô Galeno, não tinha conhecimento. Aí o seu Bartô Galeno disse assim... Ele não me conhecia e eu querendo só botar Máquinas Humanas e ele querendo botar outro repertório. Eu acho que... Aí ele pegou e disse assim... Vamos botar outro repertório, Marquinhos? Você só bota Máquinas Humanas? É porque eu gosto, só conheço. É assim... Tinha mais intimidade com essa música, né? Sim. Aí ele... Depois, quando deu um determinado horário, ele disse... Marquinhos, agora vamos embora. E quando a gente tá tomando com o homem, a gente nunca bebe, paga a conta só. Aí nós tomamos dez cervejas, ele pagou sete, deixou uma. Tava eu, o Lino e o Amigo. A música é essa aqui, né Marquinhos? Música bonita. Isso, Máquinas Humanas. Aí depois eu tive a oportunidade de conhecer o Bartôzinho numa pelada, jogando bola no Birubiru. Aí pronto, ficou... Marquinhos é craque de bola, né? Nada. Infelizmente nós temos o joelho cheio de artrose, mas a gente consegue ainda brincar. Marquinhos, satisfação de te receber aqui. Ô meu primo, satisfação é toda nossa, viu? Cadê Abro Seca, meu primo Cício Loiola, meu irmão. Tá ouvindo a gente agora? Sim, sim. Tá lá no galpão. Tá no galpão lá, tem uma bolsa pra nós. Seu Lofre. Seu Lofre também que tá aí. Já, já, a gente vai passar aí pra dar um abraço do senhor também. Deixa eu aproveitar aqui. Vai lá. Vou mandar uma galetinha. Não, eu tenho que fazer um recadozinho aqui que a mamãe, né? Sim. O Cício Loiola disse, né? Mamãe pode esquentar aí, viu, a galinha? Que a gente tá chegando. Opa, tô chegando mais de fome. E dizer que... E abraçar e mandar aí um grande alô aí pros amigos que tão aí nos aguardando. Que é uma grande amiga que eu tenho há vários anos, né? Sim. A vereadora Graciosa. A vereadora Graciosa Carvalho. Ouve o painel popular todo mundo. Não, tranquilo. Um forte abraço. Eu sempre admirei a forma, a forma guerreira como ela é. E o nosso amigo Gonçalinho, né? Que tá lá também. E hoje eu vou ter um prazer também de conhecer pessoalmente, né? O grande ícone aqui da política de Elevo Veloso, o Ronaldo Barbosa. Chega aí que daqui a pouco nós já estamos almoçando junto aqui. Junto também com o Bartô Galeno. Pronto. Esse é o doutor Lino César. Um abraço pra tu. Lino César Loiola. Eu quero agradecer também ao prefeito Rafael Barbosa, que nos convidou. Ele fez o convite através de Dona Terezinha Loiola e One Love Loiola. Pra gente almoçar com eles aí. E agradecer a ele por... E pra mim, Bartô Galeno, foi um prazer mais uma vez entrevistá-lo e te elogiar pela maneira como você é. A felicidade que você tem, a maneira como você trata os seus fãs, a maneira como você se expressa no microfone. A gente vê que você é um sujeito despido de vaidade. É um sujeito natural, por assim dizer. E eu fico feliz com isso. Muito obrigado, Zé Neto. Obrigado pela canja também aqui na Rádio Eldorado SM, mais uma vez. Meu beijo carinhoso a todos os fãs. E que fiquem ligados aqui, curtindo, curtindo... Eu quero que vocês saiam dando uma canjinha aí, cantando ao vivo. Oh, rapaz, eu souberto ter trazido violão. Bora, canta hoje. Chega um dia em que a gente vai aos poucos percebendo. Somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Seu amor, meu combustível, venha me abastecer. São seus olhos que clareiam, minha estrada no escuro. Se você demora, eu juro, nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Me socorrer, me socorrer, me socorrer, me socorrer. Legal, Bart, um abraço e bom show mais tarde. Obrigado, Renato. Obrigado. Tamo junto. Show de bola. Por aqui eu fico no...